Pessoal, no incubatório, assim como no processo que vai, o nascimento desse pintinho ou uma pinta-êmia até a granja, até o seu criatório, pode ser muito estressante e podem ter enorme impacto sobre o sucesso da sua criação de aves. Então, é fundamental procurar minimizar o estresse nessas aves para mantê-las de boa qualidade. Então, o que você vai observar quando você for buscar, quando você for receber aquelas pintainhas ou aqueles pintinhos naquela casa agropecuária, ou até mesmo no momento em que você for tirar essas aves da sua chocadeira? Quais são as características dos pintinhos e pintainhas de boa qualidade? Então, assista todo esse vídeo e veja como avaliar isso. Pessoal, tenhamos bastante cuidado. Você que está iniciando na área da avicultura, é muito importante você observar no momento em que você ir na casa agropecuária ou seja lá onde for comprar pintinhos ou pintainhas de um dia, ou seja qual for a idade. Observe se essas aves, elas nasceram, estão limpas após o nascimento, se elas nasceram limpinhas, se elas ficam em pé com firmeza, é muito importante você observar isso. Se ela caminha bem, se essa ave está em estado de alerta e ativo, devem ser animais livres de deformidade e com o saco vitelínico muito bem retraído e um bigo cicatrizado. Sempre levem em consideração a essas características. Esse animal deve emitir som que reflitam satisfação em estar naquele ambiente. Pessoal, observe os olhos. Os olhos devem estarem brilhantes, pretinhos. Devem os animais estarem muito ativos, como vocês podem observar aqui nesse momento. A área do umbigo, pessoal, deve estar totalmente fechada e limpinha, sequinha. Por quê? Porque a área do umbigo é vulnerável a infecções e isso pode influenciar o desempenho pós-eclosão dos pintinhos e das pintainhas, trazendo prejuízo para a sua criação. A penurgem, pessoal, deve estar bem seca, longa e fofa, como eu apresento aqui para vocês, os animais, todas sequinhas. E isso são indicativos de áreas de boa qualidade, ok? Observe se as pernas estão brilhantes e serosas ao tato. No momento em que você toca nas perninhas, nas canelas, nos tintinhos, nas pintainhas, você irá sentir se ela não está ressecada. Se ela estiver ressecada, é sinal que esse animal está totalmente desbratado. Observe a ausência de tornozelos avermelhados. Isso é muito importante. Um animal que tem tornozelos avermelhados, pessoal, os pezinhos machucados, feridos. Isso pode ser sinal, pessoal, pode ser um indicativo de que esse animal passou por situações estressantes no incubatório, altas temperaturas. Esse animal passou por situações estressantes no transporte. Esse animal foi transportado de forma incorreta. Esse animal passou por situações estressantes no momento em que ele foi retirado da chocadeira ou do nascedor. Esse animal pode ter passado por situações estressantes no momento em que dá ecozão. Ele forçou muito para sair do ovo. Isso tudo, pessoal, deve ser observado no momento em que você for comprar suas aves. Porque você pode estar comprando um animal de péssima qualidade que poderá trazer prejuízo para a sua criação. Então, observe essa coloração de perna. É muito importante, como eu falei anteriormente, que pode ser um indicativo, por exemplo, de um período recente de estresse por calor. Observe pernas abertas nesses pintinhos e pintainhas. Isso poderá, com certeza, interferir, afetar a integridade do esqueleto de suas aves. Observe, pessoal. E faça o teste de força nas pernas. Como que é esse teste? O teste de força das pernas, você pode fazer aí. Você vai pegar o pintinho. Você vai deitar o pintinho de costa, pessoal. Veja só. Você deita o pintinho de costa. E esse pintinho ou pintainha, ele deve retornar à posição normal, à posição vertical, dentro de três segundos. Se ele retornar dentro de três segundos, esse pintinho, em relação a isso, está ótimo. Porque você vai observar, nesse caso, a resistência ou a reação, o esforço que esse pintinho irá fazer para recuperar a sua postura. Pessoal, pesar esse pintinho, pesar essas pintainhas, é muito importante, porque através desse peso, você irá acompanhar todo o desenvolvimento corporal dos seus animais. Esses animais estão no peso padrão da linhagem. Se esse animal está de acordo com o peso adequado ou o que diz no manual, busque sempre o manual daquela linhagem que você está trabalhando. Se é a poideira Embrapa 051, se é a High Sex Brawl, a poideira Negra, a GLC, seja qual for a linhagem, tanto para a postura como para a corte, busque sempre informações a respeito desse material genético. E faça sempre suas anotações de peso médio, de todas as variáveis que irão ser importantes para a sua criação. Em breve eu trarei outros vídeos sobre essa fase de criação para tentar colaborar, contribuir com você na sua criação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários logo abaixo. Deixe o seu joinha. Isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo com outros amigos criadores. inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilso Bezerra. Eu sou Zó Tecnista. E seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.